O que é o balanço que faz deste primeiro ano? Acho que nunca havia tantas reuniões como tenho vindo agora. Qualquer coisa aqui a ele ou o Sr. Presidente da Câmara convida-nos para expor aquilo que tem, para esclarecer algumas dúvidas que nós temos. As coisas estão no bom caminho. A expectativa que eu tenho e por aquilo que eu tenho acompanhado, a preocupação de efetivamente fazer obra em Vila Minha, sem dúvida nenhuma, são as melhores com a Câmara Municipal. Não, independentemente de ser partidos diferentes, eu costumo dizer, há quem me critique por isso, mas eu sou mesmo assim, acabaram as eleições, acabou o dia, toda a gente concorreu para tentar melhorar a sua terra, tanto juntas como a Câmara Municipal. E agora há que ir para um caminho só. Exatamente, as coisas têm que ser vistas dessa forma, não pode haver aqui partidaritos, não se pode olhar uns de forma diferente, temos todos que trabalhar no mesmo sentido, naturalmente que é melhorar as condições da população. E também acha que teria que ter uma, ou traga, ter uma consideração, digamos, entre aspas, superior às outras freguesias e à outra união de freguesias, visto que Vila Minha é a maior freguesia do Conselho? É o segundo polo populacional. Isto tem que ser visto, tipo, à escala, não é, digamos assim, se nós temos 7 mil habitantes, uma freguesia que tem 2 mil, o investimento não pode ser igual, naturalmente, não é? Portanto, e, mas principalmente, independentemente disto, temos que trabalhar, e o trabalho tem que ser feito mediante as necessidades de cada um. Não vamos fazer ali só porque vamos fazer ali, ou não vamos fazer ali porque fizemos aquele lado, temos que fazer aqui também, não pode ser. É ver realmente as reales necessidades de cada terra e fazer, à sua medida, naturalmente, é o caminho que tem que ser seguido. Muito bem. Fale-nos agora do sistema Viarocentral de Vila Minha e do plano de urbanização. Esta nova variante que a Câmara está empenhada em fazer, em levar a cabo, é tal variante que se fala há 20 ou 30 anos atrás, que é para levar uma, entre a punta pedra, ao cimo da freguesia, à entrada da alta estrada, à entrada da alta estrada, à 4, não é? Vem rasgar ali completamente um vale, que vem possibilitar, muita coisa, nova urbanidade, deslocamento para esse meio, se calhar, de serviço, por exemplo, a feira que se faz lá em Vila Minha todos os meses, duas meses por mês, não é? E que já não é de agora, já há muito tempo, eu tenho me batido um bocado por isso, porque em dias de feira, fora dos dias de feira, já é complicado circular em Vila Minha, porque é tipo uma rua única, uma avenida única, onde obrigatoriamente as pessoas têm que lá passar, não é? Isto porque nós temos lá o externato, temos lá 1.500 pessoas, digamos assim, com crianças, professoras, 7 ou 8 autocarros diariamente, de facto aquilo é complicado lá, e depois há as horas de punta, e depois temos a escola primária também, temos o infantário, os pais vão buscar as crianças lá, e de facto é difícil. Esta nova variante, sem dúvida nenhuma, vem ajudar imenso, além de expandir a terra, vem ajudar imenso a resolver este problema de trânsito, o problema, a questão da feira, dizia há bocadinho, se a gente deslocar para aquele lado, vamos ganhar ali um novo espaço, uma nova centralidade, pode-se melhorar aquilo, aliás, até, já temos um projeto lá para o largo da feira, mas naturalmente convinha que a feira em si, o mercado em si saísse ali, não é? Pronto, esta nova rede de viagem, se efetivamente ser feita, sem dúvida nenhuma que Vila Minha vai crescer, nós estamos ali a 2 km da entrada da autoestrada da A4, não é? E estamos a 3 ou 4 da entrada da autoestrada da A11. E depois tudo ali, mesmo em termos de construção? Mesmo em termos de construção, porque, também com o novo PDM, não é? Sim, sim. Averindo uma estrada, há possibilidades de urbanizar, há possibilidades de construir junto à estrada, não é? Portanto, e eu sei e conheço muito boa gente que quer vir para ali morar e queria construir a sua habitação. Está perto da outra estrada, por exemplo, se trabalhar fora aqui da região tem muito mais acesso e é muito mais rápido, chega aos locais. O que é que representa para o Lino Macedo ser presidente de junta, neste caso da União de Freguesias de Vila Minha? E quais são os atributos que o Lino Macedo acha que são necessários para ser um presidente de junta ou para ter perfil para um presidente de junta? Deixa-me puxar a brasa à minha sardinha. Faz a favor. Eu, efetivamente, sempre sonhei, para ser franco, era criança e já dizia que gostaria de ser duas coisas. Gostaria de ser bancário, felizmente sou, e gostaria de ser presidente de junta da minha terra. E as coisas, felizmente, aconteceram. Até fico um bocado emocionado em relação a isto, mas as coisas são como são e, infelizmente, a gente também faz por isso. É isso que eu ia dizer, mas também para que isso aconteça foi preciso também trabalhar. Trabalhar, trabalhar nesse sentido. Exatamente. Ser presidente de junta, primeiro tem que ser solidário. Não pode fazer diferenças, diferenciar ninguém. Não pode olhar, ou, aliás, tem que olhar para o bem comum. Não podemos fazer um e não fazer o outro. Que às vezes é difícil. Que às vezes é difícil. É muito difícil. Temos é que, quando isso acontece, temos que explicar o porquê. Temos que estar próximos da população. Temos que perceber as suas necessidades e anseios. Basicamente, temos que ser simples, saber falar com as pessoas, principalmente no tempo em que estamos, sabemos ouvir. Deixe-me dizer, eu tenho, atualmente eu vou, menos à sexta-feira, deixei esse dia livre para qualquer coisa, vou todos os dias à junta de freguesia ao final da tarde. Ao sábado, às vezes vou de manhã e de tarde, às vezes vou de tarde. Mas nós temos a abertura da junta sempre ao sábado de tarde. E tenho pessoas que lá vão, às vezes só para estar ali um bocado na conversa, conversar um bocadinho, para desabafar um bocadinho. E o presidente de junta também tem que ser isso. Basicamente, tem que ter isso. Tem que ser uma pessoa, neste caso, para si, se calhar é mais gratificante, digamos, e também, ao mesmo tempo, mais complicado, visto que é natural dali. As pessoas conhecem-no desde pequeno. Se calhar há pessoas que andaram com o psicocolo ou que o criaram, que agora, se calhar, vão-lhe pedir ajuda. Com certeza. E para responder a essas pessoas, tem que se responder de uma forma positiva e de uma forma muito pessoal. No meu dia-a-dia, eu tento sempre, de certa forma, eu tento ver o lado bom da coisa. Há aquela questão do copo menos cheio ou mais cheio, não é? Mas eu, em qualquer coisa que me apareça, eu tento ver o lado bom da coisa, digamos assim, e tento resolver aquilo que for possível de resolver. O que não for, tento explicar o porquê de não, olha, isto não foi feito, portanto, não há possibilidade de fazer por este motivo, ou sim, ou sim. Isto porque eu gosto de chegar à cama com a cabeça tranquila e poder-me deitar e não estar a pensar em problemas ou que não tenha resolvido, que às vezes acontecem, não é? Eu, se for para a cama com algum problema, eu dou voltas e mais voltas, não é fácil para mim adormecer. Portanto, eu não quero isso e então tento resolver o máximo de problemas possíveis e no mais rápido possível também, que é para poder passar essa e abraçar outra questão. Há muita pobreza na sua freguesia? Felizmente, não. Sei que temos alguma pobreza, assim, um bocado encoberta, não é? Também, aí, a parte de ser bancário, também, tenho essa sensibilidade. Eu fui muitos anos bancário na minha terra, portanto, conheço a vida de muita boa gente. Mas, felizmente, no campo de geral, as coisas têm... E graças também à imigração, não é? As coisas, a nível de pobreza lá, aquilo que há, temos as tais associações a colaborar nesse sentido e facilita bastante. Felizmente, nesse sentido, não graças a Deus que não há sem nada a gritar. Ora, muito bem, estamos... está a entrar no terceiro mandato, não é? Terceiro mandato. Se o decorrer bem, obviamente, sim. Vai fazer o seu décimo segundo ano de Presidente de Junta? Para continuar? É para continuar, pelo menos até o final do mandato. Sim, até o final do mandato tenho que continuar. Tenho que continuar. E depois? Depois, ainda não pensei nisso. Depende muito como as coisas correm. Mas, o balanço que faz destes dois mandatos anteriores, acha que tem condições para continuar a ser Presidente da União de Freguesias, deste caso de Vila Mié, até que, permita-me a expressão, até que lhe apeteça? Acho que já conseguiu, com o seu trabalho, com o seu empenho, chegar a esse nível? Bem, nós nunca podemos dizer que está certo, não é? Eu sei. Mas, a gente também vai vendo, vai falando com as pessoas e vamos sentindo, não é? E, de facto, para mim é gratificante ver a aceitação das pessoas. Naturalmente que nós não agradamos a todos, nem Jesus agradou, digamos assim. Mas, olha, há oito anos, eu fui Presidente da Junta da Ataíde, da freguesia, uma das freguesias mais pequenas do Aconselho. Nós tínhamos mil habitantes, digamos assim. E eu concorri à União de Freguesias, com outras freguesias maiores que a minha, Real e Oliveira. Eu, sinceramente, quando me abordaram e falaram comigo para eu poder abraçar este projeto, esta ideia de me candidatar a Vila Minha, eu pensei, pensei e achei, na hora que me falaram isso, que tinha condições. Pela tal questão de eu olhar para a Vila Minha e não olhar para a minha terra. Era o Presidente da Junta da Ataíde, mas gostava de saber aquilo que se passava na freguesia ao lado. Qualquer coisa que houvesse na freguesia ao lado eu estava presente. Eu sou solidário, como disse há bocado, sou solidário com toda a gente, sou solidário com as associações, gosto de colaborar. Eu sou o signo, não é? E quem está à frente de uma Junta da Freguesia tem que ter esse pensamento, tem que ter esse sentimento. Acho eu. Este é o meu pensamento. Portanto, daí o porquê de eu-me, até ao momento, e conforme as coisas estão a correr, sem dúvida nenhuma gostaria de fazer grandes obras, mas nós não temos dinheiro para isso, mas aquilo que temos feito, temos feito para as pessoas. Isso é o que me move e eu acredito plenamente que as pessoas acreditam em mim também e acho que tinha condições para continuar. Sr. Presidente, mesmo para acabar, como é que é o dia do Lino Macedo? Um dia normal, um dia de trabalho? Um dia normal, infelizmente, que é um dia de trabalho. Às vezes, sem dúvida nenhuma, peço para que o dia chegue ao fim rápido, não é? Há dias assim, naturalmente, porque sem dúvida nenhuma, o meu banco, como sabe, no tempo em que estamos as coisas não estão fáceis, não é? Temos que trabalhar o dobro, digamos assim, para conseguir os mesmos objetivos e depois chegar a um dia duro de trabalho, de estar na junta, mais de três ou quatro horas, entender pessoas, ouvir problemas e eu tenho esse defeito, se calhar, ou se calhar não. Eu assumo os problemas, se calhar as pessoas, assumo-os para mim e tento resolvê-las, senão eu não estou bem comigo. O dia-a-dia é o normal, trabalho, casa, qualquer dia a mulher põe mais malas à porta, passo muitas horas fora, mas felizmente ela... Também tem que ser uma pessoa muito especial para conseguir... Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, não é? E ela, principalmente, ela sabe que eu gosto. Eu gosto de fazer bem, gosto de colaborar, gosto de ajudar, gosto do bem comum. E é o que me move e o dia-a-dia é esse, é ajudar, é solidariedade. Sr. Presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite da RFM TV e também da RFM em 92.7. Podem também ouvir na internet em rfm.pt esta emissão do ponto nos is. Muito obrigado mais uma vez. Espero que tudo corra dentro daquilo que idealizou para este seu mandato e que tudo corra bem para o Vila-Minha. Muito obrigado. Muito obrigado. Só uma palavrinha, só para dizer que nós temos trabalhado com as pessoas, para as pessoas. Esse é o meu lema e é assim que eu vou continuar a ser. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde. Até uma próxima oportunidade. Foi esta emissão de Pontos nos Is, aqui em direto no RFM TV e também na sua rádio, na RFM. Muito obrigado. Boa tarde.